Como preparar seus jogos da Loto Fácil? Seja bem-vindo ao canal Loterias de Cafácio, amigo apostador. Preparamos para você que gosta da Loto Fácil, 10 dicas fortes para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Como criamos esses 10 jogos? Os 10 jogos de 15 dezenas foram preparados, levando em consideração os últimos 5 resultados da Loto Fácil. A dica de hoje é para o concurso 2.508 da Loto Fácil, mas você poderá usá-los em outros concursos à sua escolha. Vamos aos jogos. Antes, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Segue os 10 jogos para você copiar e apostar. Lembramos que são jogos de 15 dezenas, mas com grandes chances de premiação. Desejamos a você que copiar e apostar a nossa dica. Boa sorte! Boa sorte! Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo da Loteria de Cafácil e boa sorte a todos!